E aí Foi um ano Muito rápido Porque eu já tava num ritmozinho de maromba Entendeu? Então eu só tinha que colocar ali a perna Bater em cima da perna Pra poder, mas também não é o físico de hoje Era um outro perfil de físico E você era garoto Garoto e tal, não tinha experiência com esteroide Não tinha Ah, mas você já tinha experimentado nesse momento? Não, ainda não tinha Então era uma coisa assim Em todos os sentidos, naturalmente Correndo, sacou? E no meu entendimento Tanto que isso antes da preparação Foi engraçado, porque como que você Treina? Eu quero ir pra um outro negócio Como é que eu vou conduzir isso? Eu olhava o cara que tinha um braço maior Fazia aquele treino de braço Era assim, copiando As referências Foi copiando E eu acho E acredito que em alguns casos É assim até hoje É igual aquele ditado Me diz com quem tu anda Que eu te direi quem és Ponto Tu quer colar com os Tu quer ser grande Cola com os grandes, meu irmão Quer ganhar dinheiro Cola com quem tem dinheiro E isso tudo na vida Sim Você não vai almejar Porra, o oceano dentro de uma piscina Não tem como Não Não dá É assim que eu penso Caralho E aí você Sacou? Qual competição que era? Era até tantos Quantos quilos? Então, eu era juvenil na época Porque eu tava com 17 anos Mas fui na categoria sênior Porque não tinha Galera da minha idade Pra competir nessa época No Rio de Janeiro Naquela data E aí fui com os caras velhão já Aí tinha uns 5 Fiquei em terceiro Nossa Fiquei amarradão Amarradão Mas o seu nome já apareceu na cena Você ganhou dinheiro Como que foi a redução? Cara Ó, pra resumir Eu só vim ganhar dinheiro Diretamente assim Falando de fisiculturismo Acho que uns 15 anos depois Por aí Que isso, mano? Por aí, mais ou menos Agora, então E durante esse período É isso aí Durante esse período Foi só amor Só amor Só amor Se o dinheiro não vinha, Jornal Você tinha que Você tava numa idade também De ascender Que a família olha e fala assim Tá, filho Então Minha primeira forma De ganhar dinheiro Foi vendendo suplemento na rua Como é que você abordava os outros Pra vender suplemento na rua? Assim, rua que eu digo É nas academias, né? Então tinha um cara Que ele criou Ele montou uma loja de suplemento Em Campo Grande Eu era dele e era do governador Quem é do Rio sabe Ele era do governador Campo Grande Longe pra cá Perto, é shopping Eu ia pra lá Com bolsão Chegava lá Falava, brother O que você pode liberar aí pra mim Pra eu levar lá nas academias Na época na ilha Tinha umas sete Academias assim Na redondeza Que eu ia a pé Enchia o bolsão Ia pra lá E ficava E dali eu tirava minha comissão Pra comprar O frango Comprar o atum Ou então tirar um suplemento Mas eu sempre dei valor mais a comida Suplemento vem em segundo lugar Né? Quando você tem Beleza Topa junto Mas se não tem Ou o arroz e feijão Ou, né? O pozinho ali Então eu falei Pô, não Primeiro vai a comida Depois se eu conseguir Eu tomo uma proteína Tanto que é até engraçado Eu já falei isso em outros podcasts Falei assim Cara, minha primeira glutamina Foi sete anos depois De ter competido Eu já tava competindo sete anos Depois de sete anos Eu tomei minha primeira glutamina Nossa Entendeu? E eu gordão já tomei glutamina, pai Tanto que era engraçado Que eu falei assim Cara, agora que eu vou tomar glutamina Ninguém me pega mais não, filho Agora esquece Mas explica o que é a glutamina Eu já tomei glutamina Não, a glutamina Tipo um suplemento Que eu tô dando como exemplo Né? Mas é um complemento alimentar Ali ajuda o estômago também Recuperação muscular Enfim Nada assim Meu Deus do céu Mas é um puta suplemento também O que tava pegando na época Era o whey O whey era a novidade Todo mundo queria saber o que era É, o whey era o que tava vindo assim Mais firme, né? Vamos colocar assim Mas pra mim era só o sonho, mano E nesse começo aí? Tomava extrato de soja Que era 4 reais e meio quilo Eu não tenho ideia do que é extrato de soja Pesquisem aí Extrato de soja Podre, horrível Deve ser uma delícia Isso que eu ia falar Deve ser uma delícia Não, horrível, mano Horrível Você tomava pra... Então, porque eu li na revista Que você tinha que tomar Um suplemento líquido De rápida absorção Pós-treino Como o whey era muito caro E o extrato de soja Era um derivado de proteína É... De rápida absorção? Não, é... No caso, é... De outra origem Vegetal, no caso, né? Sim Tinha que tomar alguma coisa líquida E ali eu falei Cara, vai ser essa fonte aqui mesmo Que é isso que eu tenho dinheiro pra comprar Você criou seus métodos? Eu fui criando o meu jeito de fazer O que que teve umas coisas que você comeu Que você bebia Que você... Hoje em dia você deve olhar e falar Meu Deus Tipo esse da soja aí Ah, cara Ó, na época Pô... Não muita coisa Porque eu não tinha muita coisa em mãos Mas, tipo assim Uma vez eu misturei Extrato de soja Com guaravita Com animal pack Bati os comprimidos todos lá Com leite e ovo Nossa, que bagunça Mas, mas... Quando você começou Deu resultado? Dava resultado? É, cara Porque assim Por isso que eu sempre fui o cara do treino Porque na minha... Na minha cabeça Muito louca Né? Eu falo assim Cara, tudo que você consome Tem que ser sintetizado Tem que ser metabolizado De alguma forma E como isso acontece? Através do treinamento De atividade física Porque quando você Tipo a criança e tudo Né? Pra você fazer sua construção O que que o organismo faz? Ele vai pegando o que tem ali E vai jogando tudo pro lugar Tudo pro lugar Danoninho, sei lá o que Qualquer coisa Sim Né? Então na idade adulta É a mesma coisa Então se você treinou Você não tomou oi Tomou nada Sei lá Você comeu uma feijoada Ele vai pegar daquela feijoada ali E vai fazer o trabalho dele, cara De alguma forma Mas pra isso O treino tem que ser Bom Bala Não tô dizendo que você Não tem que fazer dieta Claro que não Uma coisa tem que sustentar a outra Mas na minha visão O treino vem em primeiro lugar Não adianta nada Você fazer dieta E treinar Pô Legal Ah Foi legal Não mano Tem que se fuder Se você tá querendo comprar Suplementos de qualidade Com confiança Então a Integral Médica É a marca certa pra você O Edivan Palmeira Francelli Matos Hoodboy E até Gabriel Medina São alguns dos atletas Que aprovam e consomem Os produtos na Integral E o melhor de tudo É que eles estão com promoções Imperdíveis no site Com creatina de 1kg E de 1,8kg Além do pré-treino Ruger Saindo por menos de R$95 Na quantidade de 320g E ao utilizar o nosso cupom clássico Em qualquer compra no site Você ganha 15% de desconto Mais frete grátis Pra Grande São Paulo O link está aqui na descrição E aí E aí